A armadilha Malthusiana tem sido revivida nos debates modernos, pessoas fãs do Thanos da Marvel, do universo cinematográfico da Marvel, tem revivido o argumento de que o mundo está super populado e que as pessoas estão cada vez mais consumindo recursos, mas a verdade é que a escassez de recursos sempre foi um problema, o meu cachorro tá latindo, sempre foi um problema. Desde que o mundo é mundo, afinal, a nossa matéria é irreplicável e ao mesmo tempo que os corpos materiais que compõem os nossos meios de ação, eles são incompatíveis para objetivos concorrentes entre si. Ao mesmo tempo que os objetivos humanos, na qualidade de algo imaterial, basicamente uma ideia imaginativa do nosso futuro, uma expectativa, melhor dizendo, em relação ao nosso futuro, como essas expectativas sempre se formam, porque nós sempre estamos agindo, visando um estado de coisas futuras, eles sempre se renovam, eles não se deterioram com a matéria e o mesmo fim pode vir a ser visado por outro agente humano, não obstante ele tendo sido perseguido por uma outra pessoa B no momento anterior. Então, essa natureza, é próprio da natureza desses fins humanos que eles sempre se renovem, pelo menos em conjunto, não individualmente, mas em conjunto. Então, a gente percebe que existe uma insuficiência da matéria que forma os corpos que são os meios de ação, em relação à totalidade de fins para os quais eles podem ser empregados. Então, isso daí é a noção básica de escassez. E, por outro lado, mantido o nível tecnológico constante, mantido o nível de acúmulo de capital e especialização da cadeia de produção constante, nós temos rendimentos decrescentes, certo? Para unidades adicionais de trabalho e de bens de capital específicos, mantidos todos os outros insumos de produção e fatores de produção constantes, certo? Essa é a lei dos rendimentos marginais decrescentes, basicamente. Sendo assim, tendo nós rendimentos marginais decrescentes e usos alternativos para os mesmos bens de capital, e por aí vai, que são limitados pela especificidade desses bens de capital e tal, nós temos um problema, que é o gargalo na cadeia de produção, certo? E a gente pensa assim, cara, antes da primeira revolução industrial, da segunda revolução industrial e por aí vai, nós tínhamos um problema em que a produção agrícola era insuficiente para o aumento do nível demográfico das pessoas, de modo que nós tínhamos basicamente uma progressão aritmética, basicamente limitada pelos rendimentos marginais decrescentes, da produtividade, e por outro lado, nós tínhamos uma progressão geométrica do nível demográfico, até um ponto em que a revolução industrial trouxe um nível de produtividade, nunca antes visto, que permitiu que nós pudéssemos alimentar um acidente populacional, nunca antes visto, né? E eu vejo até amigos meus falando que não, que a gente precisa de uma praga preliminar aos seres humanos e tudo mais, mas tenham muita calma para falar desse tipo de coisa, porque existem julgamentos muito apressados em relação a isso, e que estão equivocados. O primeiro de tudo é que a gente tem que levar em consideração, e isso é o tema da minha monografia, se você quiser o argumento completo, veja aqui a live da minha monografia, em que eu falo que o principal motivo pelo qual a gente pode cair numa armadilha malthusiana aqui no futuro é justamente que a estrutura de produção tem sido corroída por políticas macroeconômicas, a gente tem um consumo de bens de capital e de insumos de produção, que é causado por aumentos artificiais na demanda, especialmente na demanda agregada, na demanda geral da sociedade, e que isso leva a um nível de alocação de capital temporalmente mais distante, que é insustentável e que depois cobre o seu preço numa reversão do ciclo econômico. Então é basicamente essa ideia, e que muitos bens de capital são desperdiçados e muitos deles não podem ser reaproveitados. Agora, essa proporção não necessariamente é proporcional, exatamente proporcional como o Mises e Hayek falavam, porque ainda assim eles estavam infectados por aquela pulguinha macroeconômica da heterogeneidade, que na verdade não se aplica, o próprio Lachman já falou sobre isso, quando ele falava do capital que poderia ser reaproveitável em prédios, bens de capital menos específicos e por aí vai. Isso é teleológico, depende da finalidade, e é muito complexo para você falar que não vai haver nenhum nível de reaproveitamento do capital para você ter um bust 100% proporcional ao boom. Isso daí nunca me fez sentido, para falar a verdade, e hoje eu entendo por quê. E por outro lado, além do consumo de capital de longo prazo, causado pelas políticas do Banco Central, pelo pacto fáustico da emissão de moeda como política anticíclica ou até mesmo como estratégia de desenvolvimento industrial, que não tem como ser sustentável, e eu já provei isso, teoreticamente, usando alguns exemplos históricos, na própria história do Brasil, ainda que de maneira muito vulgar, me parece, me parece realmente que existe também uma força do outro lado da equação, que é o lado demográfico. Porque assim, você tem que parar para pensar, ah, não, porque nós já chegamos a 8 bilhões de habitantes na Terra e tudo mais, tem muita gente, esse mundo está super populado, mas por outro lado, a gente tem um envelhecimento da população justamente, no mundo inteiro, tá? Justamente pela mentalidade moderna, então você tem cada vez pessoas tendo cada vez menos filhos, usando métodos contraceptivos, pessoas que decidem não ter filhos, pessoas que no Oriente deixaram de se relacionar com seres humanos, tá certo? Sem contar com pragas, como a própria Covid e tudo mais, então assim, a minha perspectiva não é que se mantenha o mesmo nível de aumento demográfico, mas muito pelo contrário, que ele seja reduzido, tá? Especialmente porque a mentalidade moderna é uma mentalidade de ter muito menos filhos e isso daí é visto na estatística dos países de maneira geral, especialmente os países mais progressistas, e é uma tendência mundial à redução da taxa de natalidade dos países em geral, em geral, dos países do mundo em geral. Então, não me parece que a demografia humana seja algo preocupante no nível de aumento demográfico. O número atual da demografia mundial pode estar alto, mas as taxas de natalidade estão decaindo ao longo da história. Ao mesmo tempo em que existe o consumo de capital causado por políticas macroeconômicas, existe a redução da taxa de natalidade. E por outro lado, também a gente tem que levar em consideração que, ainda assim, a teoria do capital, embora seja necessária a poupança, em algum grau a gente vai ter com a melhoria da tecnologia, com o avanço da técnica, a gente pode dar uma contrabalanceada, mas ainda assim, para você ter pesquisa, para você ter o aprimoramento de técnicas, ainda assim, é necessário você ter um nível de poupança real, porque se você não tiver essa poupança real, você não vai ter os recursos físicos mesmo, materiais, naturais, para ter o avanço das pesquisas. Não pesquisas propriamente científicas, mas a experimentação mesmo prática do homem no dia a dia, da produção industrial, tá certo? Porque é assim que a técnica avança. A técnica é um tipo de conhecimento distinto do conhecimento científico, tá certo? Embora o conhecimento científico possa também agregar a técnica, né? Mas a técnica precede a ciência, até porque mesmo a tecnologia necessária para fazer os experimentos controlados da ciência natural requerem uma técnica, requerem o desenvolvimento tecnológico, né? Necessário para o aparato, para o capital científico, melhor dizendo, entendeu? Então, não me parece ser o caso, pelo menos a longo prazo, que a demografia venha a se tornar um problema, a armadilha matuziana venha a se tornar um problema. Se vier a se tornar um problema, é muito mais devido ao consumo de capital causado pela expansão monetária do que propriamente o aumento demográfico. Realmente não me parece plausível isso, racionalmente falando, né? Mas é claro, eu tenho amigos, inclusive, economistas, que defendem o contrário. Mas eu acho isso uma proposição um pouco tola quando você coloca realmente o que está acontecendo dos dois lados, tanto do lado da demografia com a redução progressiva das taxas de natalidade, do que só levar em consideração que, ah, não, a emissão de moeda reduz a produtividade do capital e a gente está entrando em uma armadilha matuziana e não tem nada o que fazer, a gente tem que dar igual os talão do Thanos e acabar com uma série de almas humanas. As pessoas esqueceram o valor das almas humanas com todo o secularismo. Gente que se diz religiosa não sabe o fundamento teológico que existe por trás. E as pessoas relativizam muito a própria religião, a própria religiosidade, ao mesmo tempo que se julgam religiosas. Mas, enfim, é só os meus pensamentos sobre esse assunto realmente da armadilha matuziana. Se você ler também, o Hoppe fala disso, numa breve história do homem, que a armadilha matuziana foi superada pela Revolução Industrial. E não obstante, não vai ser necessário uma nova Revolução Industrial, embora a gente esteja passando por um processo de transformação industrial, com a utilização de inteligência artificial, para reduzir tarefas mais repetitivas, com processos de aprendizado de máquina, que é uma simulação da hermenêutica humana, da hermenêutica, não, da heurística do aprendizado humano na máquina, mas não obstante, não tem a mesma substância da razão humana, que pode levar a um aumento da automação de processos, principalmente no processo agrícolas, processos de... alguns atendimentos ao consumidor também, mas, enfim, processos mais repetitivos dos seres humanos podem ser... tarefas mais repetitivas dos seres humanos podem novamente ser substituídas por essas tecnologias, mas não obstante, nós temos do outro lado o consumo de capital causado pelas políticas do governo e do Banco Central na via de tentar aumentar a atividade econômica, é isso. Não obstante, do outro lado, eu já expliquei, eu estou me repetindo aqui, nós temos um declínio progressivo das taxas de natalidade, que deve sim ser levado em consideração, é ridículo você achar que simplesmente o número atual de pessoas no planeta não é contrabalanceado por essa tendência histórica muito, muito, muito intensa, certo? E é isso. Bom, vou ficando por aqui, esses são meus pensamentos nisso, eu já estou começando a me repetir, então há mais nada a agregar sobre esse assunto. Dúvidas nos comentários. Dúvidas nos comentários.